São Paulo, para que diz, não sou matão, tô aqui com a sua paciência, que já saltou. E aí, tá preparadona? É, 2013 faz muito tempo. Faz tempo, faz tempo. Mas lembra como é que é, mais ou menos. Esqueci tudo que você me falou. Eu vou pedir para trocar de passageiro. Isso é bom. Eu preciso que você fique bem calma lá no salto. Não, relaxa, eu fico muito calma, tô brincando com você. Não, ainda tem, porque eu tô em plano. É assim que eu quero. Aí, tá preparado para o salto? Muito. Entendeu o treinamento? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Tá com quem pra cá? Só se jogar, deixa cair. E esse pessoal aqui, tá todo mundo com cara desconfiada. Esse aqui pulou cinco meses já. Já? Aqui o salto seu? Aí. Não tem graça mais. Já tentou um monte de vez, né? Não consegue. E você é o primeiro. Tá preparada? Não. Tá uma que vai piorar. Bora lá pra cima? Tá? 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 E aí Cid, vamos embora? Bora! Já era, agora vamos! Vamos decorar, não tem mais volta, hein? Sensacional! Aliás, tem, mas tem paraquedas! Vamos decolar? Vamos embora! E aí Cid, como é que está o passeio? Sensacional! Ansiosa! Quero logo voar! Está bonito o visual? Está lindo! Tem uma notícia boa para te dar, já chegamos! Vamos pular já? Não! Não! Aqui está quanto? Seis mil? Tem mais seis para subir! Tem mais seis para subir! Olha aqui! Caralho! Olha aqui! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Seis mil? Seis mil! Está comentidade alas! Veja! Estão comenta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri